Olá comandante, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Tio Dart, você está no nosso canal de World of Tanks Blitz E aí, tudo jóia? Vamos lá, primeiro de tudo E aí, bora chegar lá na live na Twitch TV, procura lá, Tio Dart, tudo junto, Tio Dart com I no final Chega lá, vem jogar comigo, vem trocar uma ideia com o pessoal, você vai ser super bem recebido Pode tirar suas dúvidas, mandar um replay de uma jogada maravilhosa que você fez Acompanhar os momentos noobs, é isso aí, vai ser sempre super bem-vindo Bora lá, vamos trocar uma ideia sobre o Black Prince Olha, é um tanque muito bacana, mas que exige uma certa paciência, certo? Sem mais delongas, para você que está fazendo a linha do Black Prince, certo? Você tem como objetivo o FV-215B, certo? Bem bacana a blindagem do casco, não é muito eficaz, mas a torre compensa Uma coisa muito bacana dessa linha aqui é o tempo de mira, tá? Até o Carvernon você consegue uma taxa de disparo bem bacana No Conqueror já aumenta a taxa de disparo, porque aumenta o dano gradativamente Contudo, o tempo de mira do FV-215B chega a ser a 3.3 segundos Olha que delicinha, é tempo de mira de tanque médio chinês Mas voltando ao nosso Black Prince, certo? Quando você jogar com o Churchill, repara aqui comigo, tá? Você vai jogar com ele, vai passar, porque isso aqui é uma ranheta você jogar, né? Você vai levar o quê para o Black Prince? O quê? O quê? O quê? Nada! É isso aí, comandante, você não vai levar nada Você só vai ter esse negocinho aqui, tá? Do resto você não vai levar muita coisa não, viu? Falo para você logo de cara Mas aí você pergunta Tio, o que eu faço logo de cara? Comandante, dá uma olhadinha aqui comigo, ó Logo de cara, eu recomendo você fazer o motor, tá? Porque começa pelo motor, para você já ganhar a rotação dele bacana, tá? Faz o motor Por que não o canhão? Porque o canhão, você vai aumentar a taxa de espalho e a pen Então deixa o canhão para depois, tá? Aí você já monta o canhãozinho e já ganha um pouquinho mais de pen nele, certo? E se você quiser deixar por último, você finaliza a esteira para aumentar a taxa de rotação Por que esse tanque exige uma certa paciência? Porque ele é muito lento Puts, o tio não tirou a cara dele aqui, né? Pera aí, olha lá, pronto Agora você consegue ver melhor, olha lá Vamos voltar rapidinho O que você monta primeiro? O motor, para você ganhar a rotação Tá bom? Depois você faz o canhão para ganhar um pouco de penetração a massa 25 pontos, certo? De média E finaliza com a esteira se você quiser, tá bom? Velocidade, você não vai passar disso, tá? Você não vai passar Pode ser a descida do mundo Você não vai passar disso Entendeu? Não dá, não dá Ele joga ancorado O bicho é lento, certo? Qual que é a coisa mais bacana desse tanque, tá? Que compensa, assim, na jogabilidade A questão da lentidão, tá? A taxa de disparo dele é sensacional Olha que bacana aqui Tempo de reload, 3.66 Com esse canhão E com esse fica 3.76 Certo? Tempo de mira fica em 3.9 Bem bacana também Certo? Então você vai conseguir Digamos que a cada 3 segundos Você vai conseguir dar um shot Certo? Isso é muito bacana Muito bacana Beleza? É isso que vai fazer a sua gameplay Esse é um tanque pesado Pra você ir pra linha de frente Tá? Não adianta você tentar seguir médio Não adianta tentar seguir leve Porque o seu objetivo vai ser ir pra linha de frente Tio, dá pra angular? Dá Dá pra angular sim Dá pra fazer sidescrap? Dá Também dá Gente, com todos os tanques Você consegue angular ou fazer sidescrap Mas alguns são mais eficazes do que outros Tanto quanto uma técnica Assim como a outra Certo? Onde a galera vai tentar dar dano no seu tanque? Quando você vai contra a tier 6 Tá? Vai ser bem bacana pra você Mas bem bacana mesmo Tá? Porque poucos tanques vão conseguir dar dano Alguns vão conseguir dar dano Nesta parte aqui Certo? A blindagem principal dele Fica no casco e na torre Repara aqui comigo Tá? Casco Certo? E torre A blindagem principal dele A lateral dele Não é muito boa não Tá? 95 pontos é bem pouquinho Pra um tier 7 Tá? E a traseira dele O casco A parte de trás dele É muito, muito, muito fragilzinha Tá? Então aqui Você tomar um tiro aqui Consequentemente Ou você vai pegar fogo Ou você vai ficar sem o motor Beleza? Então é pra ir de frente com ele mesmo Como ele é muito lento E tem um reload bem rápido Então você vai conseguir dar vários tiros Antes de você angular Antes do seu adversário Fazer o reload dele Certo? Onde você vai tomar tiro Contra tier 7 e tier 8 Alguns vão conseguir dar dano Nesta parte aqui Certo? E alguns vão conseguir dar dano Nesta parte aqui Quando você jogar contra tier 8 Lembrando que você vai jogar Contra alguns tanques Bem fortes Tá? Que dão dano bem gostoso Que tem uma pen bem forte Por exemplo Rory WZ O WT alemão Entendeu? Esses tanques vão conseguir Te dar um dano Bem dolorido já Tá? Então cuidado Porque alguns Vão conseguir até Até dar dano Nas laterais Da sua torre Beleza? Mas do resto Fique esperto com essa parte E com essa partezinha aqui Tá bom? Dá pra angular ele É bem bacana Você consegue angular ele Bem bacana E se for necessário Um side scrapping Também dá pra fazer Um side scrapping Beleza? É até melhor o side scrapping Porque como ele é lento Pra rotação De repente a angulação dele Pode ser um pouco Demorada pra você Beleza? Gente Consumível, exprovisão Munição e equipamento Fica de acordo Com aquilo que você quiser Mas como ele é lerdo Tá? O que eu dou de dica? Leva um combustível melhorado Tá bom? Pra você ganhar Um pouco mais de relação Potência a peso Tá bom? E no equipamento Coloca um acelerador de motor Pra você ganhar Um pouco mais de Na verdade não é ganhar Mais velocidade Pra você Chegar na velocidade Rápida Velocidade máxima Mais rápida Certo? Outra dica que eu dou Usa o Projeto escalibrado Pra você ganhar Mais penetração De blindagem Tá bom? Porque ele vai Faltar um pouco de pen Contra ele Fique esperto com as suas laterais E com a sua traseira Tá bom? Evita ficar Sozinho Em campo aberto Ou deixar as laterais Expostas Tá bom? Fica sempre com o pessoal Pesadão Certo? Linha de frente Tá bom? Dá pra fazer a linha de frente Com ele Sim E leva bastante munição Tá bom? Bastante munição Ela é baratinha Tá bom? Então pode levar Certo? Bora dar uma olhadinha Numa gameplay aqui Pra gente ver Olha lá Que coisa fofa Né? São 5 tier 7 Pra cada lado 2 tier 6 Pra cada lado De lá Tinha que ficar esperto Com os tanques Rápidos E com os que tem Muito dano Tipo O SU 152 O ARL 44 Que consegue Penetrar a minha frente Sabe? Esses tanques assim Vamos lá E começa a batalha Ó Meu relógio tá Reload tá em 3.8 Certo? Ainda não tá completo Mas olha lá Lento Lento Ainda passa esse Esse Jumanji Na minha frente Né? Pra acabar de De azedar Ó Ele é tão lento Que ele bate Numa montanha De palha E ele trava É um motor De Del Rey Tentando puxar Um Scania Né? É bem isso mesmo Que você ouviu É um Del Rey Tentando puxar Um Scania Né? Mas vamos lá Pessoal já vamos lá Eu dei uma surtada ali Com o Tiger Ruim pra caramba Né? Ó Ele é lento Viu? Dos tanques que eu joguei Até agora Tortoise Ele Linha da Tortoise Linha do AT Ele são os mais devagar Ó A pen dele Ó O dano dele é pouquinho Mas olha só O reload dele Ó Pode Vou ficar de frente mesmo Porque eu sei Que eu vou segurar Uns danos Entendeu? Por causa da minha torre E vai embora Deitou W Aperta o W Ou empurra pra frente No seu mobile No seu dispositivo E vai embora E vai embora Aproveita que você tem O seu reload É o mais rápido Provavelmente o seu reload Vai ser o mais rápido De todos Tá bom? Muito provavelmente Se você quiser usar Se você quiser usar Adrenalina Esse tanque Fica uma Metralhadora Viu? Ele fica uma Metralhadora De dano Tá? Vamos capturar Vamos capturar o nosso Pontelho Aqui Beleza Capturado E vamos embora Devagarinho Né? Ó lá Ó que bonito O tanque deve ter Duas válvulas Uma pra entrar Uma pra sair Mais nada Né? O motorista Ele vai pedalando Dentro do tanque Pra esse negócio Andar Porque o negócio É lento Tem um SU lá Opa O pessoal sabe Né? Quem joga Blitz Bastante Tem pros seus adversários Sabe que o Black Prince Tem um reload Muito grande Então Pra alguns Eles vão atirar E vão tentar correr Tá? Quem ficar de frente Pra você E não sair fora Vai tomar Bastante dano Tá? O Leo Deu um ricochet Lá Bem Cagado Achou Ó lá O reload Ó Melhor coisa Desse tanque Você vai ter O reload E vou Sem medo Você viu Como de frente Ele vai bem De frente Ele vai bem Viu O negócio dele Aí de frente Tô nem aí Pro speak Ali ó Eu quero É pegar Esses caras Aqui Aí ele acertou A parte de baixo O speak Acertou Minha lateral Tá? Mas eu quero Deitar esses caras Aqui primeiro Tá? O speak Ele tem um reload Bem longo Depois dos dois tiros Então eu vou tentar Deitar os Leo Aqui embaixo Assim 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 Que o time Que o time Que o time O time também Faça boa E tente deitar O speak E o 326 pouco habituado, certo? Comandante, muito obrigado, nos vemos no campo de batalha, um beijo no seu coração. Fui!